Bom dia! Com muita alegria! Vem, vem, vem junto comigo! Agora pontualmente 11 horas e estamos entrando no ar com mais um Primeiro Impacto Interior, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, estamos ao vivo direto dos estúdios SBT em São José do Rio Preto, para toda a nossa região, 202 municípios ligadinhos com a gente nesta quinta-feira, 8 de fevereiro. Estamos juntos com o homem da ripa vermelha! Vem junto comigo se você quiser ficar por dentro da informação. Senhora, senhora, pessoal que está chegando aí, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora jovem, estão chegando da escola aí, chegando com fome e você que está com fome de notícia, está no lugar certo, tá bom? A gente começa trazendo a informação do nosso interior de São Paulo. Aquele abraço carinhoso e muito obrigado pela audiência, tá bom? A gente começa falando de um caso muito sério, porque geralmente a gente abre aqui o Primeiro Impacto com as notícias policiais, mas a gente começa falando de uma guerra, uma guerra contra a dengue, contra a chikungunya, contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças e principalmente com o carnaval chegando, o fluxo de pessoas aumenta nas cidades. E para evitar que haja também um aumento no número de contaminados por dengue ou chikungunya, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto está adotando algumas medidas preventivas. Nós vamos falar disso a partir de agora. A Larissa Cruz está trazendo todas as informações. Larissa, bom dia. Quais são as ações que a vigilância epidemiológica está realizando aqui na cidade? Porque os casos estão aí, né? Infelizmente, o risco principalmente de aumento no número de casos dessas doenças que podem matar, né? E quais são essas ações importantes para a nossa sociedade? Oi, Sandro. Olha, realmente o que você disse faz todo sentido. É uma guerra e assim como as guerras e nos nossos casos policiais que a gente traz aqui, né? Para o pessoal de casa, a dengue também pode aí resultar em morte. Por isso é tão importante que a gente fale sobre isso e também é importante ações como essa da Secretaria de Saúde em parceria com a Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto. E o que acontece? Estão intensificando as ações de combate ao mosquito em locais onde vai ter grande fluxo de pessoas neste período de carnaval para evitar aí o contágio e também para minimizar o problema, que é um problemão, né? Aqui em São José do Rio Preto. Mas para contar tudo certinho, para a gente explicar como está sendo feito esse trabalho, eu estou com o biólogo da Vigilância Ambiental aqui de São José do Rio Preto, o Luiz Febole, que vai explicar para a gente quais locais estão acontecendo, né? Essas nebulizações, vistorias. Bom dia para você. Bom dia. São várias frentes, né, durante toda essa semana, às vésperas do carnaval. Então, foram feitas a nebulização, o bloqueio e o controle de criadores, aquela retirada dos criadores, as vistorias. Hotéis, aeroporto, rodoviária, no recinto de exposição, onde vai ter um grande evento de carnaval, e até em alguns outros locais da cidade onde teriam os blocos. Como que está sendo feito o trabalho? A gente sabe que o inseticida, ele mata a larva, mas não mata o mosquito. Então, como que é a dinâmica do trabalho de vocês? Isso. Esse inseticida, né, a gente usa dois modelos, né? Um é essa focal, que é esse inseticida que realmente fica impregnado, onde o mosquito vai sentar ali e vai morrer. A nebulização que mata o mosquito voando, que é para fazer o bloqueio realmente nesses lugares, para não ter agora esse mosquito não picar e uma pessoa que, de repente, está transitando pela cidade, ou até um munícipe que está saindo da cidade, não espalhar esses vírus novos. E também a retirada das larvas, que isso é o mais importante, que deve ser feito periodicamente. E esse trabalho também vai se estender posteriormente aí para as escolas, casas que estão ali fechadas, residências? Sim, esse trabalho, principalmente o do BRI, né, que é esse veneno que fica impregnado, a gente está fazendo aí, a Secretaria está fazendo em imóveis abandonados e nas escolas durante todo esse período até o final do verão. E é sempre bom reforçar, eu acho que o pessoal de casa sabe muito bem, né, mas tem que fazer ali a lição, olhar o seu quintal, mas tem um dado interessante, que dentro de casa o risco também é grande, né, aí de ter ali um foco de mosquito, da larva. Isso, nesse período de muito calor, o ciclo do mosquito, ele é de cinco dias apenas. Então o morador, ele precisa olhar a sua casa semanalmente, olhar aquele ralo, a vasilinha de água do cachorro, do gato, o vaso de plantas, são recipientes que têm água o ano todo. Então é muito importante que o próprio morador olhe a sua casa, veja se não tem essa larva lá e faça a retirada. A gente conversando anteriormente, você tinha dito que 80% dos casos estão dentro das residências, né, não necessariamente ali no quintal. Isso, o mosquito, ele põe os seus ovos, esses recipientes, em ambiente de preferência escuro e baixo. Então foi verificado que mais de 80% dos recipientes com larvas estão dentro do domicílio, o intradomicílio. É aquele banheiro de pouco uso, um vasinho de plantas esquecido, e principalmente hoje o bebedouro animal é um dos principais criadores. O pessoal só troca ali, só repõe a água, mas não lava o recipiente, né? É, é importante lavar bem com uma bucha, retirar bem a fêmea do mosquito, ela põe esses ovos na parede do recipiente, né, então esses ovos podem ficar num ambiente seco por até um ano. A partir do momento em que entra em contato com a água, ele eclode. Então isso serve para a vasilha do bebedouro animal, mas também para os vasos de plantas, aquele vasinho pingadeira, que fica embaixo das plantas, né, ali é preciso lavar, não só trocar a água periodicamente. Tá certo, Luiz, muito obrigada pelas suas informações. Então, Sandro, como a gente sempre reforça, a Prefeitura, as secretarias estão fazendo aí o seu trabalho nesses locais que vão ter realmente um grande circulação de pessoas agora no carnaval, né, os bloquinhos de carnaval, esses locais que vão ter bloquinhos, hotéis, claro, aqui no recinto de exposições, mas sempre fica, a gente sempre reforça o alerta para o pessoal fazer o dever de casa, limpar a sua casa, o seu quintal, e o bichinho ali está sempre por ali, sempre vai estar presente, então tem que fazer a nossa parte para evitar casos, inclusive casos que resultam em morte. Com certeza, é cada um fazendo a sua parte, né, é o município fazendo a parte dele, que compete, o morador, né, que está aí nos assistindo em qualquer bairro, hoje, infelizmente, o mosquito pode estar por todos os cantos, então, cada um fazendo a sua parte, eliminando os criadouros, né, e estando em alerta. Bom, aqui em São José do Rio Preto, em janeiro, foram 149 casos de dengue, 115 de chikungunya, graças a Deus, sem nenhuma morte, né, quase 10 mil casos no ano passado, então, é um alerta, já há algum tempo que a gente fala sobre dengue, o ano passado a gente teve duas mortes, portanto, é doença que pode matar, então, cuidado, cada um fazendo a sua parte. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, aliás, ainda hoje, nós vamos falar sobre a Secretaria de Saúde de Birigui, porque essa mobilização contra a dengue, contra a chikungunya, contra o Aedes aegypti, está acontecendo em outras partes aqui da nossa região, pelo Estado inteiro, né, que está em alerta contra a dengue, porque há previsão de epidemia em muitas cidades. Birigui está capacitando profissionais para atender os pacientes com dengue e chikungunya. As autoridades de saúde já estão prevendo uma epidemia dessas doenças para esse ano, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está sendo esta preparação, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta neste tema. Vamos mudar agora, vamos para o campo policial. Durante patrulhamento de rotina ontem, em Rio Preto, a polícia militar encontrou uma arma de fabricação caseira e um carregador com duas munições calibre 380. Os policiais contaram que dois homens se assustaram quando viram a viatura e fugiram, deram no pé. Durante a fuga, eles entraram em uma casa onde os policiais encontraram a pistola e ainda um celular abandonado. O morador disse que desconhecia a origem dos objetos e a polícia agora trabalha para identificar e localizar os dois suspeitos que fugiram e ainda vai pedir a realização da perícia para saber se a arma funciona ou não, já que o crime previsto no Estatuto do Desarmamento só fica caracterizado caso a pistola funcione, tá bom? Vamos falar agora sobre as polícias civil e militar, Ministério Público e representantes de estabelecimentos comerciais que se reuniram em Prudente para traçar ações, para combater os rolezinhos em um shopping da cidade. Crianças e adolescentes participam desses encontros. Nós vamos falar sobre o tema. Jéssica Tábuas já está posicionada para trazer as informações. Ô, Jéssica, o porquê dessa preocupação aí com esses rolezinhos que são encontros, né? Os jovens ali, todo mundo, muitos adultos, tem até criança, acabam se reunindo ali e indo para esses locais. Qual é a preocupação com isso? Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, primeiro para o pessoal de casa entender o que significa esses rolezinhos, como você já adiantou, são grupos de adolescentes e crianças que têm o objetivo de sair para praças públicas, centros comerciais no período da noite sem a presença de pais e responsáveis. Só que em Presidente Prudente, esses rolezinhos não têm sido nada saudáveis. Essa situação tem chamado a atenção das autoridades, tem toda uma preocupação envolvendo o assunto. Por quê, Sandro? Em Presidente Prudente, existem esses rolezinhos, né? Essa turminha que se encontra, se reúne nesses rolezinhos. Só que o pessoal tem feito o quê? Tem ido para um shopping, o maior shopping da cidade, inclusive, e feito toda uma bagunça no local, o malgazarra toda. Inclusive, nesse estabelecimento, nesse centro de compras, tem aí um supermercado que tem registrado nos últimos tempos pequenos furtos, principalmente de bebidas alcoólicas e também de outros itens. Então, segundo o supermercado, o que tem acontecido em alguns casos, um adolescente vai lá e furta esse produto no supermercado. Enquanto isso, os demais ali que fazem parte da turminha intimidam clientes, intimidam os próprios seguranças, até ameaçam, inclusive, a segurança ali do local. Por isso, então, o assunto tem preocupado as autoridades, tanto que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e também o Ministério Público, se reuniram nesse encontro na cidade para traçar metas, ferramentas de como coibir a prática, então, desses rolezinhos nada saudáveis em Presidente Prudente. Essa reunião aconteceu. Assim que o pessoal for divulgando, né, os métodos traçados nessa reunião para coibir esse tipo de situação, a gente vai atualizando o pessoal da cidade também, da região, mas é um problema que a gente não pode cruzar os braços e fingir que não existe, né, Sandro? É uma coisa que até parece ser pequena, mas se a gente não der a devida atenção, se as autoridades não derem a devida atenção, pode se transformar em algo muito maior e aí o perigo fica ainda mais maior. É, até porque ninguém é contra os jovens se reunirem. Eu fazia isso quando eu era adolescente, né, me reunia com os meus amigos e a gente ia para a praça, para uma lanchonete, ia conversar lá, trocar ideia, dar risada, isso daí é bastante comum, mas nesse caso a preocupação é que esses grupos se organizem para aí levar a desordem, aí são menores infratores, isso daí tem que ser combatido, tem que ter a tranquilidade lá dentro dos ambientes, né, quem quer passear com o grupo, dar risada, isso daí é saudável, tomar um sorvete, né, agora ir lá para promover algazarra, furtos, isso daí tem que ser combatido, realmente é importante esse acompanhamento. Jéssica, muito obrigado pelas suas informações, qualquer novidade você traz para a gente, até porque esses roguezinhos são comuns em outras cidades também, né, aqui em São José do Rio Preto, o pessoal fala sempre sobre, o pessoal que se reúne com várias motos também, leva barulho, algazarra, né, muitas vezes acontece, não são todos, não adianta a gente colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, mas infelizmente acontece, né. E olha, já já, rodando a informação, Polícia Federal deflagrou uma operação contra o golpe da indenização, o pessoal arruma uma brechinha, para aplicar golpe, que absurdo isso, eu vou te explicar, a investigação apurou que os golpistas forjavam declarações de conteúdo na postagem de produtos, né. Ah, coloca um pedaço de madeira e fala que é um tablet, mais ou menos isso, só para você entender, tá bom? Aí o que eles faziam? De uma forma, eles conseguiam adulterar o código de postagem e com o sumiço dos possíveis objetos, eles não chegavam no destino correto, eles conseguiam uma indenização dos correios, olha só, por isso, Polícia Federal está de cima, até porque os correios, né, uma instituição aí do governo federal, e a Polícia Federal está de cima, segundo informações aí, já foram identificadas, pelo menos, indenizações no entorno de 40 mil reais que podem, ao que tudo indica, serem fruto aí desses golpes, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no primeiro Impacto Interior, e você continua com a gente, aliás, no começo do programa, eu já quero chamar a sua participação através do nosso WhatsApp, você pode mandar sugestões de reportagem, reclamações, denúncias, se você não quiser aparecer, tudo bem, a gente preserva a sua identidade, mas pode contar com a nossa isenção, a nossa credibilidade, aqui do primeiro Impacto, e da equipe de jornalismo do SBT Interior, você também pode mandar mensagem, pode mandar foto, ninguém mandou, Carla, a fantasia de carnaval, que o pessoal vai usar, as crianças, os adultos também, já, Sandra, eu tenho vergonha, eu vou mostrar a fantasia aqui, o meu rosto, não quero aparecer, tira a foto só da fantasia, vai e conta do que é, tá bom? E posta aqui pra gente, manda sua foto, eu quero saber qual cidade que está assistindo a gente, ó, toda a região, o pessoal de Prudente, o pessoal de Rosana, né, Presidente Epitácio, que deve estar movimentado nesse carnaval também, cidades turísticas, né, o pessoal de Araçatuba, São José do Rio Preto, todo mundo que está vindo com a gente, nesta onda, o pessoal de Adamantina, Cidade Natal de Carla Esquizato, nossa editora-chefe, né, de onde você é, ô Renatão, é daqui mesmo de Rio Preto? Não? Não, e é de onde? São de Minas. É dos Estados Unidos? Não, nasceu em onde? Em Boston? Estados Unidos. Ah, americano aqui com a gente, rapaz, 11h16, participe através do nosso WhatsApp, que está aqui, 981-278-656, em instantes, a gente vai voltar, com o primeiro impacto interior, falando sobre os benefícios da utilização das câmeras de monitoramento no combate à criminalidade. Tecnologia está aí, e ela tem que ser usada a favor da sociedade também. Na região, os cinturões eletrônicos estão em 96 municípios, e o CPI-5, em Rio Preto, foi o pioneiro. Então, a gente vai entender como é que funciona isso, e através dos números, e como é feito o monitoramento, e o que ele ajuda no dia a dia. Tá bom? Até já. A gente vai. Estamos de volta, agradecendo a sua audiência, você que está almoçando aí, 11h19min, o pessoal que vai almoçar um pouquinho mais para tarde, muito obrigado. Você que está chegando em casa agora, mamãe preparou aquele almoço gostoso, a esposa, que maravilha, toda a família assistindo a gente, criançada também, você que já está se preparando aí para curtir o carnaval, mas antes tem o noticiário aqui que está sempre presente com você, o primeiro impacto interior, chamei agora há pouco, por meio do WhatsApp, a sua participação, e você pode participar junto com a gente. Aliás, ainda hoje, nós vamos trazer um assunto, uma participação de uma telespectadora no quadro Repórter do Povo, tem aí um trechinho desse vídeo, olha só, ela mandou esse vídeo reclamando do mato alto, que com essa chuva aí vem com força, cresce bastante, mas ela está reclamando desta área, aqui na Vila Itália, em São José do Rio Preto, tem bastante lixo, muito mato, tem reclamação no ar, daqui a pouquinho, cobrança aí das autoridades. esse lixo que você viu ali é a população, a gente vai cobrar a população também, a nossa pegada é essa, é falar o que é certo, não pode se esconder da verdade não, mas também cobrar aí uma solução para esse mato alto que está tomando conta desse terreno, vamos saber daqui a pouquinho, tá bom? Qual é o problema, o que está gerando, quais são as consequências disso, tá bom? Muito bem, agora nós vamos falar sobre um sistema de monitoramento, porque a tecnologia avançou, hoje as câmeras de monitoramento estão cada vez mais avançadas, nítidas, tem muitas que fazem até a leitura facial, leitura de placas de veículos, isso daí ajuda na segurança pública, e o CPI 5 aqui em Rio Preto é o pioneiro na utilização de câmeras em 96 cidades da região, CPI 5, que controla 96 cidades, além da mais importante aqui da região noroeste, que é São José do Rio Preto, isso daí é chamado de um cinturão eletrônico, e sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Joyce Cremonese, porque, Joyce, primeiramente, bom dia, esses equipamentos têm reduzido o número de crimes, né? Conta pra gente aí quais são os benefícios desse sistema. Bom dia, Sandro, ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente, são muitos benefícios, viu? Só pra gente ter aí uma ideia, né? Eu e o Silvio Henrique, nós fomos até Badibacite, e lá a cidade também conta aí com essas câmeras, e tem uma central ali onde os policiais fazem o monitoramento, né? Eles estavam me contando que desde 2019 que essas câmeras foram instaladas ali na cidade, e de lá pra cá a criminalidade, roubos de veículos e de residências, caiu pelo menos 80%. E eles estavam mostrando pra gente que é possível, né? Fiscalizar toda a cidade. Então, especificamente em Badibacite, eles têm ali um monitoramento, fica um policial 24 horas fiscalizando essas câmeras, e duas viaturas ficam em pontos estratégicos da cidade. Chega alguma ocorrência com as câmeras, eles já conseguem localizar ali o que tá acontecendo, e a viatura, então, faz essa intervenção. Eles estavam contando também que em janeiro, não sei se você lembra, Sandro, a gente falou de um rolezinho em que um adolescente acabou sendo baleado e morto, né? Durante aí, esse rolezinho. O autor do crime, ele foi preso, passou pela audiência de custódia e foi liberado. Mas no dia seguinte, o juiz expediu, então, o mandado de prisão desse autor, e aí, esse mandado foi expedido às duas da tarde, às quatro, ele foi preso em Badibacite. Por quê? Ele já tinha no sistema o veículo que ele utilizava, então, eles conseguiram localizar aí esse autor lá em Badibacite e realizar a prisão. Todas as câmeras da região, dos 96 municípios que compreendem o CPI-5, o CPI-5, na verdade, tem acesso às câmeras das 96 cidades, que são pelo menos 500 câmeras. E a gente conversou com o comandante, o coronel Fábio Rogério Cândido, que falou um pouquinho mais sobre a eficiência dessas câmeras. Vamos ver. Essas câmeras estão instaladas nas principais vias dos municípios e também nas entradas e saídas das rodovias, nos acessos aos municípios, além de locais com uma frequência alta de pessoas, como terminais rodoviários. É como se fossem os olhos dos policiais que, trazidos por um software, por uma plataforma inteligente, nos dão as respostas que nós precisamos. então, quando nós temos, por exemplo, um veículo cujo ocupante praticou um determinado crime aqui no município de Rio Preto, e não só em Rio Preto, mas em toda a região, as placas desses veículos, quando são anotadas, são lançadas nesse sistema e nós fazemos, na verdade, uma perseguição eletrônica. E hoje, a Secretaria de Segurança Pública, por meio do secretário Guilherme de Ritchie, também do comando da Polícia Militar, está sendo criada o projeto que se chama Muralha Paulista, que pretende monitorar as rodovias, as entradas e saídas dos municípios. Então, nós entendemos que o Muralha Paulista, integrado ao nosso cinturão eletrônico, aqui na região do CPI 5, e além disso, no terceiro passo, a integração das câmeras dos particulares, por exemplo, dos comerciantes que têm câmeras voltadas à via pública, esse sistema pode proporcionar a que nós tenhamos um monitoramento ainda mais eficiente. E, Sandro, só aqui em São José do Rio Preto são 150 câmeras como essas daqui, que o Silvinho vai mostrar, que estão posicionadas aqui no calçadão de São José do Rio Preto. Especificamente em Rio Preto, a Câmara Municipal aprovou um projeto de implantação da Muralha Eletrônica, que seria a implantação de pelo menos 500 câmeras na cidade, que teria essa questão do reconhecimento facial e tudo mais. Só que esse projeto era para ele ter terminado agora, em 2023, mas ele foi interrompido segundo a Prefeitura, porque a EMPRO, a empresa municipal de processamento de dados, precisa melhorar o software para ser utilizado e integrar todo o sistema. Porque as secretarias municipais, a polícia militar e os bombeiros vão ter acesso a essas câmeras e a esse sistema com reconhecimento facial. Inclusive, como o coronel falou, com a questão das câmeras particulares, imagina, você tem o seu negócio ali com uma câmera de vigilância e você pode ceder essas imagens para a polícia. Então, se a gente for parar para pensar, imagina o benefício e o acesso que a PM e todos os órgãos vão ter aí às ruas da cidade e principalmente no benefício ao combate à criminalidade aqui em São José do Rio Preto. É muito bom isso daí. Eu acho que a tecnologia está aí cada vez mais avançada e isso daí tem que ser utilizado em benefício da população da segurança pública que é um dos principais itens. Se a gente fizer uma pesquisa hoje com a população, o que você acha que tem que ser melhorado? O que te deixa mais incomodado? Ah, vai ter a área da saúde, vai ter a área de trabalho, de educação, mas a segurança pública é o principal caso porque muitas vezes a pessoa, não adianta ela trabalhar, se matar, consumir, de repente comprar o seu bem e lutar tanto para isso, mas se ela se sente insegura ao sair na rua, ao ser possivelmente assaltado, roubado, furtado, isso daí existe muito em São José do Rio Preto. Então tem que ter realmente um investimento pesado não só nas áreas mais centrais, realmente avançar para toda a cidade ter essa parceria com a iniciativa privada, imagine só, isso daí é coisa de filme, né? Outro dia eu assisti um filme, Joyce, Velozes e Furiosos, né? E você sabe que muitas coisas que estão passando no filme, são coisas que já estão sendo previstas ou aplicadas ou desenvolvidas. Lá no Velozes e Furiosos o pessoal faz isso, pesquisa, tal pessoa, busca câmeras espalhadas, né? em todo o continente, em todo o mundo, né? Mas é lógico, é uma coisa ser avançada, mas é possível. Se está no filme, muitas vezes é que é possível e a gente espera isso mesmo. Imagina só, até nas residências, de repente, fazer uma parceria com as pessoas de todos os bairros, né? E ter lá uma câmera que pega mais a área da rua e de repente a polícia poder ter acesso a essas câmeras. é algo muito importante e realmente é para a segurança das pessoas de bem, né, Joyce? É, e Sandro, inclusive em Badibacite, a partir de agora, projeto de lei aprovado pela Câmara, todo novo bairro já tem que implantar uma câmera. Então, assim, esse sistema lá na cidade de Badibacite já vai acompanhar o crescimento da cidade, né? E em aqui em Rio Preto, o projeto da Câmara Municipal para implantação dessas 500 câmeras e todo o sistema, ele precisa ser feito até 2030. Então, até lá, a gente vai, esse projeto vai sair, né? Tomara, tomara, tem que ter investimento. É o dinheiro nosso, É o dinheiro do contribuinte. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o informativo que está na boca do povo. É o primeiro impacto interior aqui no SBT. E você, juntinho com a gente, que bom, hein? Ó, coraçãozinho para você, viu? Toda a família que está aí, está sozinho? Eu te faço companhia. Um homem de 50 anos assustou os passageiros ontem no terminal rodoviário de São José do Rio Preto. Olha só o que a gente encontra na rua, os perigos. Segundo o boletim de ocorrência, ele parecia estar embriagado e corria atrás das pessoas com uma tesoura de jardinagem, um tesourão, fazendo ameaças. Os próprios funcionários controlaram o suspeito até a chegada da Guarda Civil Municipal, que apresentou o caso à central de flagrantes. O homem não foi preso. Meu Deus do céu, mas que risco, imagina só. Você está no terminal aí, ou está no meio da rua, pareceu um doido desse aí, te ameaçando com uma... ou qualquer tipo de objeto, um tesourão. O que é isso? Que absurdo, gente. tem que averiguar aí se é bebida mesmo, se a pessoa de repente tem um distúrbio, pode voltar a apresentar isso. Isso é um risco muito grande. Por sorte, não atingiu ninguém, né, Carla? Ninguém foi atingido, mas houve o risco. Ah, eu não sei, viu? A coisa fica amarrada aqui na minha garganta. Isso eu não falo. Se eu fosse justiça aí, já deixava o sujeito... Não precisa ser muito tempo, não. Porque as cadeias já estão lotadas. Mas deixa ele pensar um tempinho, já que ele gosta de tomar uma, pelo que foi dito aí, estava embriagado. Deixa ele ficar umas duas semaninhas guardadinho, pensando na vida, né? Agora o sujeito acaba não ficando preso, vai voltar para o boteco, vai tomar e vai aprontar de novo. Eu fico assustado com isso. Fico bastante preocupado. Mas é o entendimento da lei, né? Olha, um homem ficou ferido após bater o carro que dirigia em uma árvore em Araçatuba. Foi ontem à noite na rotatória da Avenida 2 de dezembro com a Avenida Prestes Maia. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista seguia na pista no sentido bairro centro quando perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu de frente com uma árvore à frente do veículo. Ficou totalmente destruída como você está vendo aí nas imagens. Abraçou a árvore, ó. Motor foi... Foi pro beleléu. A frente do veículo ficou destruída, o homem foi socorrido até a Santa Casa com ferimentos no rosto e na boca. Batida violenta, realmente tem que saber o que aconteceu para que ele perdesse o controle, né? Desse veículo. Ocorrência na nossa região você fica sabendo aqui no primeiro impacto interior que leva a notícia de bandeja para você nesse horário de almoço. A notícia chega primeiro aqui no SBT. O que a concorrência vai dar depois a gente antecipa para você, tá bom? 11 horas e 32 minutos tem mensagem do pessoal de casa já estão mandando lógico que tem esse povo não abandona a gente todo dia ligadinho aqui no SBT Maria Divina de Valparaíso bom dia Sandro e equipe eu e meu filho Charles ligados no primeiro impacto obrigado família da região vamos lá próxima Nivaldo Lopes bom dia Sandro e pessoal do primeiro impacto Nivaldo e Rose de Rio Preto vejo vocês todos os dias obrigado Nivaldão aí valeu Sérgio Rodrigues de Regente Feijó Cidade Coladinha com o Presidente Prudente tenho vários amigos lá eu assisto seu programa todos os dias um abraço para você e toda a equipe Sérgio valeu um abraço Fátima bom dia Sandro meus netos e eu sou de Dracena oh Dracena cidade querida já estive aí várias vezes um abraço para toda a família viu parabéns Fátima quem mais está com a gente tem muitas mensagens por isso que eu estou indo rapidinho aqui Larissa de Aracatuba bom dia Sandro nós corintianos não precisamos de fantasia pois já estamos de palhaço desde o ano passado achávamos que esse ano ia ser diferente oh Larissa calma calma que agora vai o mano foi né você viu quanto que vão ter que pagar de indenização para o mano 9 milhões né parece que 9 milhões para encerrar o contrato o que foi Carla o que foi a Carla é corintiana também ela falou que também vai pular o carnaval aí do jeito que a nossa telespectadora falou coisas do futebol tomara que o Corinthians se acerte né tomara que se acerte que consiga montar um bom time e seguir né perdeu para o novo horizonte 3 a 1 né ai que vexame meu Deus do céu a gente vai continuar acompanhando viu 11h34 vamos para um rápido intervalo comercial vamos daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o trabalho da polícia federal que deflagrou esta operação que apura a adulteração de código de postagem de objetos os golpistas faziam declaração falsa e com o sumiço dos possíveis objetos pediam indenização dos correios não saia daí 11 horas 37 minutos continue com a gente a notícia continua no ar aqui no SBT interior nós vamos falar agora sobre policiais federais que cumpriram nesta manhã quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Cedral aqui pertinho de São José do Rio Preto esses mandados foram expedidos pela justiça de São José do Rio Preto a Joyce Cremonese volta aqui na nossa janela da notícia posicionada para trazer informações Joyce os investigados eram todos da mesma família o que que eles faziam conta essa história completa pra gente pois é Sandro a família criminosa como se diz pelo menos quatro pessoas receberam essa visita da polícia federal na manhã de hoje ali na cidade de Cedral o que que acontece como que funcionava o esquema eles então quando pegar faziam uma postagem nos correios de qualquer coisa como você disse um pedaço de madeira qualquer coisa e aí então quando ia para entrega eles acessavam o sistema e mudavam o código de rastreio que é a forma como nós temos e também os próprios correios tem para rastrear ali a entrega deste produto então com isso eles davam ali como se diz um perdido e aí então eles iam até os correios faziam ali um requerimento de indenização dizendo que olha só que problema os correios perderam por exemplo notebook celular enfim produtos de alto valor essa investigação começou em julho do ano passado e segundo o levantamento da polícia federal só nessa brincadeira aí das indenizações eles conseguiram pelo menos 40 mil reais então na casa dessa família eles encontraram computadores celulares e também mídias de armazenamento que vão ser periciadas aí para saber também como que eles faziam essa questão da mudança aí dos códigos de acesso eles podem responder por esse crime Sandro de puristelionato né e podem pegar até 5 anos de prisão com agravado em mais um terço já que eles praticaram esse crime contra um órgão da União Sandro eles viram a brecha aí viram a possibilidade agora deve ter aí não sei se é um ou outro que deve ser um hacker né né Joyce deve ser a pessoa especializada porque imagine só para mudar o código de rastreio ou então né tinha senha teve acesso ao sistema né não faz muito tempo a gente mostrou um caso aqui em São José do Rio Preto de uma pessoa que tinha acesso ao sistema do governo e também quase isso só que o valor muito mais alto teria desviado 10 milhões daquele sistema desarma entrava no sistema colocava o ó tô devolvendo uma arma tal e aí recebia o valor mas a arma nunca chegava até a polícia federal receita federal né então trouxe aí um prejuízo para o governo também de cerca de 10 milhões está sendo apurado inclusive o homem tá preso agora nesse caso aí é bastante estranho também né qual era esse caminho né Joyce exatamente é isso que a polícia agora vai identificar Sandro com a apreensão dos computadores né dessas mídias de armazenamento que provavelmente devem ter ali o caminho né em que ele utilizava no caso que você citou né essa pessoa que entrava no sistema do desarma ele teve acesso a senha de um funcionário então por meio dessa senha ele conseguiu fazer isso agora a gente precisa saber se nesse caso alguém ali dos correios também de alguma forma né privilegiou aí essa família para conseguir burlar aí o sistema né é porque imagina só a gente está falando de correios né que atua em todo o Brasil né tem várias unidades e o sistema não deve ser tão aberto assim ou a pessoa é um baita de um hacker entendido aí em informática mas aí tem que ver realmente porque existe uma brecha uma falha mas eu não sei não eu estou desconfiado que ou teve conivência de alguém alguém passou porque o sistema é nacional ou alguém trabalhou dessa família aí no no serviço dos correios e teve um acém e conseguiu aí burlar o sistema a gente vai ficar acompanhando qualquer nova informação a gente traz para o pessoal de casa muito obrigado Joyce pelas informações e você que está aí ligadinho com a gente já está almoçando vai almoçar um pouquinho mais tarde continue hein vamos falar sobre um jovem casal que foi preso ontem à tarde em um sítio perto do trevo de polôni a dize deik aqui de rio preto foi quem efetuou o flagrante aí de tráfico de drogas com esse casal foi apreendida uma grande quantidade de cocaína além de insumos prensa hidráulica que é utilizada para dar forma aos tijolos de entorpecentes celulares e dinheiro fruto do tráfico segundo a polícia o homem de 21 anos e a mulher de 23 confessaram o crime as investigações começaram em setembro do ano passado com o objetivo de acabar com um grupo criminoso que trazia grandes quantidades de drogas de outros estados para a região em outubro a dize localizou e apreendeu mais de 300 tijolos de maconha e um veículo roubado mas os suspeitos não tinham sido localizados a polícia continuou a realizar o trabalho de investigação e agora chegou até este casal preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico tomara que eles entreguem os outros passem informações para a polícia rastrear aí porque tem gente grande nisso daí pode ter certeza isso daí é o fio do fim da teia tem gente grande nesse ramo aí então a gente fica aguardando qualquer nova informação só que o pessoal quando é preso isso daí é um direito deles eles se calam quem trazia não sei conhece nem seu nome para onde ia também não sei eles se calam é o direito pega uma defesa boa e por quê? porque faz parte até das regras digamos assim do meio ilícito do mundo do crime a pessoa quando presa não entrega não porque senão a pessoa pode pagar com a própria vida a gente vai trazendo mais informações para vocês olha a secretaria de saúde de Birigui está promovendo hoje um curso para capacitar os profissionais de saúde para atender os pacientes com dengue e chikungunya é que as autoridades de saúde já estão prevendo uma epidemia dessas doenças para este ano vamos abrir a nossa janela da notícia está aqui Lucas Piccolo ao vivo em Birigui com o médico responsável por esse treinamento como é que está sendo aí qual o objetivo desse aprimoramento e como que deve ser aí nas próximas fases dessa ação da prefeitura e da saúde aí de Birigui Lucas bom dia bom dia Sandro bom dia a todos olha são números que assustam só neste ano aqui na cidade de Birigui já são 80 casos de dengue confirmados e mais 300 casos notificados também que vão passar por exame pessoas que chegaram com sintomas da doença são números que assustam as autoridades por isso que esse treinamento está sendo realizado aqui no dia de hoje na cidade quem está à frente de todo esse treinamento é o doutor Igor Barcelos ele que é médico infectologista vai nos dar todos os detalhes desse treinamento doutor muito bom dia para você é um treinamento específico para os profissionais de saúde sim bom dia então esse treinamento faz parte de um programa bem maior que é feito com diversos setores da população e dos profissionais de saúde do município hoje especificamente é um treinamento com os profissionais de saúde em que nós estamos tratando especificamente do manejo de como é o atendimento dos pacientes com dengue então esse programa maior quais são as orientações que são passadas durante esse programa então em toda essa programação maior foi inicialmente feito uma sala de situação de dengue com representantes do governo e da sociedade e que nós colocamos nesse trabalho agentes comunitários de saúde agentes sanitários membros da comunidade em que são tratados da prevenção eliminação de criadouros orientação da população de quais são os sinais do dengue os sinais de alerta que fazem com que ele precise ir para o hospital e hoje especificamente é o tratamento como é o tratamento feito pelos profissionais de saúde hoje pela manhã já teve uma etapa do treinamento pela tarde vai ter mais uma vez esse treinamento aqui na cidade sim, o objetivo é atingir todos os profissionais de saúde médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem então hoje já tivemos dois encontros com os profissionais e a tarde teremos mais outros encontros o objetivo é atingir a todos esses 80 casos confirmados doutor eles superam a expectativa de vocês ou era algo que vocês já esperavam para o início de ano ainda? É, o dengue era uma doença sazonal todos os anos nós temos um aumento de número de casos mas esses 300 notificados logo no primeiro mês do ano quase 10 casos por dia superou as nossas expectativas e deu um sinal de alerta e é por isso que o município como um todo está se programando para esse evento que pode acontecer de aumento maior de número de casos então esse treinamento é para essas pessoas que já chegam com sintomas já estão às vezes até contraíram a dengue sim e esse treinamento que nós estamos hoje fazendo é para os profissionais de saúde o manejo como atender o paciente para que todos os pacientes eles tenham um padrão de atendimento que não seja perdido nenhum paciente grave que porventura seja dispensado e que todos recebam o melhor atendimento possível obrigado pelas informações doutor e as informações então Sandro é a cidade de Birigui tentando conter esses casos que cresceram muito no início desse ano é eu acho que cada um tem que fazer a sua parte município aí bem estruturado para atender o paciente com suspeita de dengue ou chikungunya tem que ter realmente fiscais nas ruas para ver realmente onde está a maior concentração de criadouros do mosquito combater o mosquito o Aedes aegypti agora o que cada morador pode fazer né Lucas para conter tentar conter essa epidemia é importante a gente falar sobre isso é Sandro são aquelas orientações que a gente sempre passa aqui evitar o acúmulo de água parada evitar também juntar entulhos manter sempre a casa o quintal alguns jardins que você tem na sua casa sempre muito limpo para evitar esse acúmulo de água estava conversando inclusive com o doutor sobre essa questão de como evitar a epidemia é difícil porque hoje o mosquito ele é evoluído então a tensão tem que ser ainda maior né doutor sim cada vez mais o mosquito está aprendendo a lidar com as nossas maneiras de combatê-lo é evolução natural e hoje pequenas quantidades de água ou água até suja é capaz de ser um criador de mosquitos então a tensão tem que ser redobrada efeito obrigado então é só para a gente finalizar né Sandro as orientações são essas evitar acúmulo de água sempre manter a casa limpa e agora com essa evolução do mosquito mais do que nunca seguir essas orientações à risca para evitar esses casos é uma guerra é uma guerra contra o Aedes aegypti né o pessoal que tem muita planta aí em casa até mesmo atrás da geladeira qualquer local como o doutor disse o Lucas disse também né onde tem um pouco d'água ali né tem que evitar uma tampinha de refrigerante que você deixa caída lá depois de uma festa por exemplo acaba esquecendo com esse tanto de chuva porque a gente está tendo aí um início de ano bastante chuvoso muito calor são ambientes propícios para fazer aí a proliferação do mosquito então é importante o nosso trabalho o nosso cuidado é para o bem da comunidade muito obrigado Lucas a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior ainda hoje a concessionária que administra a ferrovia que passa por dentro de Rio Preto e também algumas cidades vizinhas é o caso de Cedral Mirassol descartou o contorno ferroviário que tanto a gente falou aí nos últimos tempos tinha projeto já quase iria sair do papel mas agora é uma notícia que está aí em destaque em toda a mídia e a gente traz para vocês a concessionária descartou o contorno ferroviário e anunciou a construção de viadutos para amenizar os transtornos causados pela passagem dos trens na área urbana da cidade daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse encontro reunindo aí autoridades e também a concessionária viu você que está aí ligado com a gente vamos lá com a mensagem libera a mensagem vamos lá participe tem já música de carnaval aí você gosta de carnaval aí quem que gosta de carnaval na equipe quem que já falaram aqui comigo opa eu gosto tá certo se você gosta de carnaval tudo bem eu respeito eu gosto mas tranquilidade mas está valendo Sidney bom dia dificuldade mau atendimento na UPA de Birigui e no postinho João Crevelaram é isso atenção Sidney está reclamando aqui atenção UPA de Birigui acabamos de falar aqui sobre Birigui que está vivendo aí um problema sério com relação a Dengue e Chikungunya então está aqui a reclamação vou passar aqui sugestão para a nossa equipe tá bom Sidney quem mais Cleia de Aracatuba não perca o seu programa sucesso a você e toda a equipe Cleia Maria Sofia Isabela de Aracatuba obrigado Cleia quem mais Francisca de Birigui bom dia a toda a equipe do Primeiro Impacto que faz esse ótimo jornal valeu Francisca bom almoço para você quem mais ó tô sabendo que o pessoal lá na Switcher tá dançando né tá sambando eu tô sabendo tem o pessoal tá todo mundo sambando ó fica ligado aqui José bom dia Sandro eu e a minha esposa assistimos seu programa todos os dias eu moro na fazenda Vista Verde em Adolfo manda um alô para nós Obrigado José a todos aí da fazenda Vista Verde Vanessa estou assistindo diretamente de Porto Portugal olha só Vanessa lá em terras lusitanas assistindo aqui o Primeiro Impacto você viu que nós estamos chegando longe hein ó concorrência vê aí até lá em Porto Portugal é e aqui na região e todo o Brasil pessoal que assiste a gente pessoal dá um jeito de assistir a gente 11 horas 53 minutos no próximo bloco nós vamos trazer o nosso quadro que é Sucesso Repórter do Povo mostra a reclamação de moradora da Vila Itália em São José do Rio Preto mato lixo água que não não escorre ali fica empoçada daqui a pouquinho mais detalhes para vocês 11 horas 55 minutos continuamos no ar agradecendo a sua permanência aqui no SBT interior todas as cidades que saem aí desde a segunda-feira com a gente e vão seguindo até sexta a gente está aqui juntinho no seu horário de almoço um abraço para o pessoal que está aí nas lojas na indústria na mais diversificada o pessoal que sempre se liga aqui no SBT e quer ficar bem informado vamos falar sobre o carnaval que está chegando está aí amanhã sexta-feira já tem gente que já está de olho na folia e a gente sabe que muita gente costuma beber ingerir bebida alcoólica e acidentes de trânsito acabam acontecendo por conta desta embriaguez ao volante para conscientizar as pessoas sobre os perigos de misturar álcool com direção em Arasatuba vai ser realizada hoje uma carreata com os órgãos de segurança contra a embriaguez ao volante a Jéssica Tábuas está chegando agora com todas as informações a respeito desta ação que faz parte da campanha né Jéssica se beber não dirige é isso? Exatamente Sandro e essa carreata já é bastante tradicional aqui na cidade tem o objetivo como você disse de conscientizar os motoristas para não misturarem álcool com direção porque isso realmente não dá certo viu? eu estou recebendo aqui o Carlos que é o organizador dessa carreata vai falar um pouquinho dessa ação para a gente Carlos bom dia para você é uma carreata bastante expressiva que tem o apoio aí a presença de várias instituições inclusive um carro batido que vai estar circulando nessa carreata para chamar a atenção das pessoas né? Bom dia Jéssica é realmente com essas ocorrências de incidência de crimes de trânsito envolvendo embregueses no volante anos anteriores esse ano novamente com toda a composição da segurança pública e mais algumas outras instituições nós estamos realizando uma campanha inclusive nessa campanha uma carreata que estarem percorrendo as vias da cidade que a gente pode depois também mencionar todas essas vias e também um carro prancha né? sobre esse carro um carro sinistrado né? para que sensibilize a população sobre os riscos né? de gestão de bebida e tomar o volante do veículo vai ter a presença de polícia militar polícia civil helicóptero águia e muito mais sim teremos a polícia civil por exemplo a polícia militar com a infantaria o corpo de bombeiro a polícia ambiental a polícia rodoviária né? todas as polícias envolvidas polícia militar bem como outras instituições da saúde envolvendo aí instituições da educação e outros que estão aí também podendo a população também fazer frente e participar dessa carreata que é muito importante agora vamos lá a carreata acontece hoje nessa quinta-feira às quatro horas da tarde e da onde que vai sair essa carreata e quais os pontos que ela irá percorrer? iniciaremos essa a chegada e a partida de fronte ao CPI 10 ali nós tomamos a aviação depois a Silva Grota Silva Grota tomamos a Avenida dos Araçás fundadores Manuel Carvalho Santana Odorino Perenha Valdir Felizório de Moraes Pompeu de Toledo a Brasília Avenida Brasília depois pela Anhanguela tomamos depois a Avenida da Saudade até a Pompeu da Pompeu retomamos até a Avenida Brasília novamente seguimos até sentido a Praça Ruberbosa pela Luiz Pereira Barreto contornamos a praça e Carlos Gomes Duque de Caxias Rangel Pestana Marcílios Dias depois Jorge Meli Rezeque saímos na Clíber de Almeida Prado Avenida 2 de Dezembro Prestes Maia José Ferreira Batista Rua do Fico tomamos pela 15 de novembro General Grissério Rua Tiradentes e encerramos na Escola Cívica Militar muito certo Carlos muito obrigada pelas informações então a gente viu né Sandro que a carreata irá circular pela cidade toda o pessoal da cidade já fica atento para essa ação que vai acontecer hoje agora eu mostro para vocês trago dados importantes já que a gente está falando de direção e álcool segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado Sandro somente a quem era Satoba no ano passado 191 casos de embriaguez ao volante foram registrados na cidade o que chama atenção é claro e números aí do Ministério da Saúde apontam que em média a cada hora pelo menos uma pessoa morre no país por conta de acidentes de trânsito envolvendo direção e bebida alcoólica os riscos existentes aí no trânsito eles estão presentes no dia a dia você pegou o carro pegou a moto caminhão ônibus qualquer veículo automotor até de bicicleta tem um risco no dia a dia pedestre todos nós corremos riscos diários só que se a pessoa dirigir embriagada esses riscos eles vão ser potencializados e o trânsito no Brasil mata mais do que qualquer guerra espalhada aí pelo mundo então gente consciência muitas vezes a pessoa ingere bebida alcoólica e pega o veículo porque não conhece ninguém que perdeu a sua vida dessa forma ou não tem nenhum parente que aconteceu isso mas consciência gente vamos ter sabedoria e ninguém é obrigado a não beber a pessoa está numa festa pode beber mas pega um carro por aplicativo ou vai de carona é a consciência e uma uma campanha como essa uma ação como essa é importante é um alerta mas depende de cada um o exercício desta consciência no dia a dia o carnaval é bastante preocupante então juízo hein precaução muito obrigado Jéssica pelas informações e ainda hoje olha este ano tem eleições municipais para prefeito e vereador e você já está com título em dia aqui na nossa região tem muita gente que precisa regularizar a situação nós vamos falar sobre isso tá bom daqui a pouquinho a gente fala desse assunto agora meio dia dois minutos muito bem repórter do povo é um quadro aqui no primeiro impacto interior que abre espaço para você reclamar para você mostrar a sua denúncia questionar aí a boa aplicação do dinheiro público é o espaço do povo tá bom então você pode participar com a gente através do whatsapp pode mandar sugestão se você quiser aí o nosso repórter do povo se você fizer a gravação narrando com o celular deitadinho pode mandar que a gente mostra aqui porque o seu problema merece atenção urgente é esse o nosso objetivo inclusive se você tiver qualquer problema hoje aí mesmo fez o vídeo tá na ponta da agulha aí manda aqui pra gente que se der tempo aqui a gente já coloca no ar hoje mesmo uma telespectadora entrou em contato por meio do whatsapp do programa reclamando da situação de um terreno da prefeitura que fica na vila itália ela nos enviou um vídeo e olha só a situação que está este local roda aí pra gente olha a gente tá aqui pra mostrar a condição que tá aqui na linha do trem na vila itália olha o mato o lixo que a gente tem aqui ó tá vendo isso aqui tá bem abandonado tá criando sapo a gente tá sem condição porque na chuva tudo é tudo do lado das residências então a gente queria que alguém viesse aqui o serviço da prefeitura tomasse uma providência né que cuidasse disso daqui pra nós porque tá bem abandonado isso aqui viu olha a gente tá inclusive água aqui ó tá vendo água parada por conta do mato que a água não escoa né olha aqui tem lixo as pessoas jogam coisas aqui e esse mato aqui é abandonado tá vendo então a gente queria uma providência pra alguém vir aqui cortar tosar esse mato pra nós por favor tá bom porque do lado a gente já tem as residências aqui olha as casas isso tá certo obrigado pelo envio do vídeo confiança em nosso trabalho aqui até o espectador qual o nome dela não trouxe o nome Carla eu queria agradecer todas as participações Edna muito obrigado viu por você confiar no nosso trabalho a gente mostrou aí a situação a Edna a Edna Pereira mandou o vídeo fez aí certinho viu Edna olha a nossa produção entrou em contato com a prefeitura estamos aguardando uma resposta porque segundo a Edna pode colocar isso Luizinho na tela cheia o Luizinho tá lendo meu pensamento agora hein eu ia pedir pra ele colocar na tela cheia excelente profissional né depois me paga uma marmita viu Luizinho ó o que que tá acontecendo ali tem lixo folha isso daí ó é um perigo pra aquele mosquitinho palha também então tem que fazer a limpeza gente não adianta as casas lá os moradores efetuarem a limpeza se do outro lado da rua tem esse problema é mato pode vir cobra pode vir escorpião um monte de coisa e aí ó é aquela realidade que a gente já citou várias vezes aqui o pessoal acha que tá abandonado acha que é um terreno vazio vamos lá e vamos jogar qualquer em tudo é da prefeitura esse terreno aí segundo a Edna é né a gente vai ficar de olho pra saber se é da prefeitura se é uma área particular tem que se certificar disso né uma área bonita com várias árvores mas tem que tá roçadinha a gente entende a água a chuva tá vindo esse mês agora tá chuvoso janeiro né e aí o mato cresce 5 centímetros por dia e aí o que que acontece fica nessas condições mas tem que ter gente suficiente no município zeladoria pessoal aí pra ir lá pra roçar pra deixar bonitinho tem que ter uma frequência né tem que tem que ter um programa um cronograma cadê o cronograma aí de roçada dessas áreas ah Sandro mas tem muitas áreas São José do Rio Preto é uma cidade grande eu sei mas do mesmo jeito que é uma cidade que cresce a cada dia cresce também a como é que fala a arrecadação de tributos não é verdade amplia lá tem um loteamento o pessoal tá construindo casa ali vai se pagar os impostos IPTU né então vai pagar os impostos então tem que ter realmente uma ampliação até nas equipes que fazem a limpeza e a manutenção desses locais é importante isso a gente vai ficar aguardando uma resposta do poder público tá bom muito obrigado viu Edna e você continue participando com a gente repórter do povo aqui é pra te auxiliar polícia civil de Arasatuba vai investigar a morte de um jovem de apenas 23 anos ele foi encontrado morto depois de quebrar o pé vamos abrir aqui a nossa janela da notícia Joca Maluli trazendo esse caso curioso o que aconteceu Joca bom dia Sandro aliás boa tarde curioso mesmo porque esse menino de apenas 23 anos se mudou pra Arasatuba recentemente inclusive ele tava morando no bairro aqui em Arasatuba desde o dia 1º segundo o proprietário ali do imóvel ele tinha alugado um quarto no dia 1º de fevereiro e aí no final de semana ele sentiu uma dor no pé uma dor muito forte e foi pro pronto atendimento onde ele recebeu cuidados médicos e acabou tendo ali o seu pé imobilizado ele retornou pra casa e tava lá desde então até quando ele na quarta-feira ontem começou a reclamar de muita dor de novo os vizinhos disseram que ele tava assim já deitado na cama sentindo realmente muita dor no pé ele tava sem imobilização sem a tala que havia sido colocado no pé dele no final de semana e quando os vizinhos perceberam que ele além de estar deitado sentindo muita dor a língua dele tava enrolando e aí eles chamaram novamente o atendimento médico o SAMU que foi até o local e também chamaram a polícia quando a polícia chegou o SAMU já estava lá fazendo a verificação da situação mas já tinha notado que esse jovem esse homem de 23 anos já vinha vindo a óbito e aí ficou uma situação super estranha porque teoricamente ele é um rapaz jovem saudável tinha machucado o pé acabou tirando ali o curativo a tala começou a sentir muita dor de novo que é natural porque se você machuca o pé e tirou a imobilização vai doer mas entre doer e você morrer existe uma diferença muito grande então a polícia ainda não sabe o que aconteceu agora vai instaurar um inquérito pra entender o que pode ter acontecido ali nos exames e nas análises preliminares do local onde o corpo foi encontrado não tinha nenhum sinal de violência o único sinal que tinha no corpo dele era de machucado no pé mas ele já tinha machucado o pé e tava sem a tala ali de proteção que havia sido colocado no fim de semana pelo atendimento que ele recebeu o médico agora as investigações vão dizer o que aconteceu o celular dele foi apreendido o rapaz era recém-chegado em Arastatuba 23 anos o rapaz jovem no fim de semana machuca o pé e na quarta-feira vem aí a óbito então a morte é muito suspeita as pessoas não sabem o que aconteceu se ele teve alguma convulsão afinal de contas a língua dele tava enrolando se ele passou mal de repente por alguma hemorragia interna enfim são suposições minhas só quem vai dizer isso são realmente as investigações o corpo dele foi levado pro IML pra exame necroscópico até ser liberado pro velório que ainda não foi confirmado onde vai ser já visto que ele é de Rio Preto então provavelmente ele deve retornar aí pra Rio Preto mas sem sobra de dúvidas é um caso bastante triste e curioso pelas condições aí com as quais esse jovem morreu e a gente vai seguir dando aqui pros nossos telespectadores qualquer novidade com relação a essa morte que realmente chamou bastante atenção meu Deus do céu agora o Joca foi encontrado algum tipo de remédio próximo dele você tem essa informação algum outro a possibilidade dele ter ingerido algum tipo de outra substância e outra coisa a gente procurou a unidade de saúde onde ele recebeu o atendimento porque o primeiro procedimento creio eu que eu não sou médico nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo mas o primeiro procedimento é tirar um raio-x né pra ver o que como que está a situação né eu não sei isso aí tem que ser apurado tem que ser investigado se foi em decorrência desse ferimento mas a gente buscou essas informações o pessoal trouxe detalhes como que foi o atendimento se foi feito todo o procedimento porque isso daí a gente levanta uma suspeita de uma possível negligência em cima aí de um rapaz de 23 anos como você disse jovem né tem essa informação Joca Cedro no local onde o corpo foi encontrado não tinha nem sinais de violência e o único objeto que foi recolhido pela polícia foi um aparelho celular então a princípio a gente não tem informação se tinha algum remédio algum medicamento de repente esse jovem estava passando por algum problema emocional enfim ou pode enfim o que pode ter acontecido com relação ao atendimento médico o que a gente sabe é que ele foi até o pronto-socorro e recebeu o atendimento porque ele teve o curativo feito teve a tala colocada agora com relação a detalhes de quais exames ele foi submetido isso não mas a gente vai seguir acompanhando para poder trazer essas informações sem sombra de dúvidas as investigações vão entrar nesses detalhes para saber se houve uma negligência e para saber se existe conexão entre a morte dele e o fato do pé ter machucado pode não ter conexão nenhuma também isso só as investigações vão poder dizer os últimos dias a gente tem acompanhado o caso de uma jovem você também como jornalista esclarecido que é o caso de uma jovem de 19 anos que morreu em decorrência de um corte na genitália durante a relação sexual com o jogador de base do Corinthians você está acompanhando isso e está todo mundo questionando realmente mas como a pessoa jovem não fez uso de nenhuma droga e teve lá um problema algo aconteceu e ela acabou morrendo 19 anos não estou relacionando uma coisa a outra o caso aí de Arasatuba vai ser apurado para saber se tem relação mas aquele caso lá houve essa conclusão que o que teria causado a morte da jovem de 19 anos foi realmente um corte de 5 centímetros na genitália quer dizer é algo que deixa a gente intrigado querendo saber o que realmente aconteceu né Joca naturalmente as especulações são muitas e existe uma conexão que a gente acaba fazendo automaticamente né Sandro o fato dele ter se machucado ter reclamado de dor de repente o pé doendo de novo então eu entendo completamente essa nossa preocupação até porque a gente tem que esclarecer isso para a população também ficar tranquila com relação aos atendimentos que são prestados quando vão até o pronto-socorro né com certeza Joca muito obrigado continue acompanhando esse caso qualquer nova informação a gente traz para o público de casa e os nossos sentimentos aí aos familiares né possivelmente aqui de São José do Rio Preto você que está acompanhando a gente está podendo participar né mandando aí a sua mensagem mostrando foto vamos lá através do WhatsApp você pode comentar o conteúdo aqui do programa fazer qualquer tipo de comentário estamos abertos aqui Reginaldo Pelegrinelli de Penápolis eu também sou corintiano mas está feito o negócio perdeu ontem para o Santos fiquei sabendo aqui eu não acompanhei o desenrolar aí do campeonato perdeu para o Santos poxa vida hein vamos lá próximo Letícia de Olímpia Bom dia Sandro um abraço para vocês manda um abraço para o meu marido estamos ligadinhos nas notícias obrigado Letícia e todo o povo olimpiense que nos assiste aí ó coraçãozinho para vocês obrigado viu próxima Aparecida Maria Rio Preto Bairro Boa deve ser Boa Vista né Bom dia a todos do SBT o melhor programa olha só Aparecida que você viu tem até caneca tem até caneca da Aparecida que maravilha tomando aí a ela ganhou no programa da Mira é sério olha que bacana parabéns Aparecida vamos lá tem mais meio de 15 minutos agora Grazi Duarte de Arassatuba vovó Hermínia e o seu bisneto Brian olha esse encontro de gerações realmente me emociona viu é tão bacana isso tão importante esse convívio mesmo que netinho né olha só netinho que carinho aí com a bisavó será que eu vou chegar a ser bisavô hein avô ainda não sou tenho figa casada mas ainda não sou vamos lá próxima valeu aí pessoal de Arassatuba Karen de Birigui boa tarde Sandro não gosto do carnaval prefiro sossego adoro você e o seu programa manda beijo pra minha figa Nicole olha a figa Nicole Karen valeu Birigui é é de cada um né tem gente que gosta tem gente que não gosta tem gente que aproveita pra descansar aí no carnaval tá valendo pode contar aqui o que você gosta viu Wilson de Arassatuba avô Wilson e neto Lourenço de Arassatuba bairro Amizade abraço a todos vocês olha só ei que maravilha falaram que o avô curte mais o neto do que os próprios figos né né dizem né quem tem neto maravilha é o amor dobrado né tem irmãos que já tem netos bisnetos não ainda não mas tem netos meio dia 17 minutos vamos fazer o seguinte rápido intervalo daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Rumo que é a concessionária que administra a linha férrea em parte do estado que anunciou a construção de viadutos em Rio Preto e também obras em cidades vizinhas tipo Mirassol Cedral porque o tráfego de composições férreas né traz bastante transtornos isso aí eu já acompanho faz tempo né então ela anunciou aí que vai ter passarelas viadutos a gente vai saber mais sobre esse projeto daqui a pouquinho até já estamos de volta agora meio dia 19 minutos esse é o primeiro impacto interior impactando a nossa TV enquanto a concorrência sente a pancada da ripa você fica por dentro da notícia está internado no hospital de base aqui de São José do Rio Preto um homem de 56 anos que caiu de uma altura de 3 metros enquanto trabalhava pintando uma parede ontem no bairro Cidade Jardim que fica na região sul de Rio Preto segundo informações do boletim de ocorrência o pintor estava em cima da escada quando ela acabou se abrindo e caiu de uma altura como eu disse de 3 metros o engenheiro responsável pela obra acionou o SAMU e registrou o boletim de ocorrência a vítima foi socorrida inconsciente e levada ao hospital de base a gente continua acompanhando aí o estado de saúde cabe o alerta para todo mundo antes né esses acidentes podem acontecer mas vamos colocar aí né mesmo profissionais ou até mesmo pessoal de casa quem nunca faz um reparinho aí né de repente pode ter um problema na escada então cuidado viu se certifique aí que tudo está ok né olha a concessionária Rumo apresentou na prefeitura de Rio Preto novo projeto para resolver os problemas da malha ferroviária aqui em Rio Preto Mirassol e Cedral nós preparamos uma reportagem para falar sobre isso chamado de solução integrada o plano substitui o que seria o contorno ferroviário para solucionar os conflitos entre as cidades e a ferrovia nós chegamos hoje de ouvir o estudo comparecer a todas as audiências se visitar os municípios e as comunidades os hospitais e os empreendedores atingidos chegamos a conclusão de que esta é a melhor solução o plano prevê a construção de mais de 30 obras em São José do Rio Preto Mirassol e Cedral que substituirão os cruzamentos em nível no perímetro urbano o pacote de obras já foi aprovado no Tribunal de Contas da União e agora deve entrar na fase de validação técnica pela ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres está prevista a construção de passarelas e viadutos além de outras obras para melhorar a segurança e reduzir os transtornos e os riscos de acidentes nas regiões impactadas pela ferrovia Uma ferrovia que passa no centro da cidade com passagens em nível ela tem que passar muito devagar justamente como geral risco de segurança a sociedade e é claro que quando você enverta com o muro a ferrovia inteira você coloca viadutos, passarelas passagens inferníveis etc e me pina todas as passagens em nível a operação ferroviária também fica mais do que ciente e isso dá com a textilidade do programa Ainda segundo o que foi apresentado em coletiva de imprensa as obras serão executadas até o ano de 2028 e devem custar aproximadamente 500 milhões de reais valor que já era previsto para ser gasto na execução do contorno ferroviário Olha, a gente vai continuar acompanhando esse processo até o início das obras toda a sequência eu não sei que você que mora próximo de uma da ferrovia o que você acha a respeito disso aliás você pode participar com a gente mandando a sua opinião através dos nossos canais comente comente o fato porque a gente tinha uma reclamação também muito grande com relação ao barulho ao barulho ao incômodo buzina não sei como é que vai ficar essa questão também é um próximo passo agora com relação aos acidentes principalmente nos cruzamentos de níveis realmente isso daí pelo projeto está muito bonito nesse vídeo essa maquete que fizeram nesse projeto vamos aguardar e você pode opinar opa é bom porque todo mundo estava aguardando na realidade até um tempo todo mundo se falava já estava inclusive sendo realizado o estudo do contorno ferroviário mas não foi pra frente não sei porquê não sei se áreas que não podiam ser desapropriadas houve aí a ida à justiça desses proprietários prejuízos então o pessoal optou por essa realização aí dessas dessas obras a gente vai ficar aguardando porque esse daí é um assunto que interessa bastante não só ao Rio Pretense mas também as pessoas de Cedral Mirassol onde o trem as composições e não são poucas passam diariamente tá bom e olha este ano tem eleições municipais para prefeito e vereador e você já está com título em dia para escolher lá o seu representante aqui na nossa região tem muita gente que teve o título cancelado e nem sabe e a boa notícia é que ainda dá tempo de regularizar a situação o prazo também vale para quem ainda não tirou o primeiro título vamos abrir a nossa janela da notícia Joca Maluli traz informações falando lá do cartório eleitoral de Arassatuba e tem todos os detalhes para a gente né Joca já está pronto aí para exercer a cidadania tá tudo regularizado Joca o meu tá tudo certinho tudo regularizadíssimo viu Sandro e tem que estar né porque afinal de contas num país onde a democracia é soberana como no Brasil o papel de cada cidadão que tem o direito né o direito que foi conquistado com muita luta de votar ele tem que ser exercido é fundamental não existe outro caminho para um país melhor se não através do voto através da sua expressão eleitoral que se dá com essa conquista maravilhosa e o nosso sistema eleitoral ele é reconhecido no mundo inteiro como uma referência de segurança uma referência de inclusão e esse trabalho é trabalho feito pela justiça eleitoral que exerce um papel maravilhoso por isso eu vim aqui até o cartório eleitoral de Arassatuba porque esse ano de 2024 nós temos eleições em todos os municípios do Brasil para a escolha de prefeitos vice-prefeitos e vereadores em cidades como São José do Rio Preto onde tem mais de 200 mil eleitores são cidades que podem se os candidatos que participarem do primeiro turno não tiverem maioria dos votos e irem para o segundo turno por isso que é tão importante a gente estar apto a votar é importante que as pessoas que tem 16 anos tirem seu primeiro título e quem não está com o título regularizado faça regularização não só para votar mas também para evitar os transtornos todos que isso pode causar por isso eu estou aqui com a Fabiana Camargo chefe de cartório eleitoral Fabiana faltam 3 meses para o fim do prazo então ainda tem um prazo bom para as pessoas que vierem não vão pegar fila como que as pessoas fazem para tirar quem pode tirar o primeiro título e como tirar boa tarde o que que acontece aqueles que já tem 18 anos né ou estão regular com a justiça eleitoral também pode trabalhar na justiça eleitoral pode ser mesários que era uma coisa que a gente gostaria muito que as pessoas participassem mas a partir de 16 anos já pode tirar o título mesmo quem tem 15 anos e até as eleições terá 16 também já pode tirar o título basta comparecer no cartório eleitoral a partir das 11 até as 17 com comprovante de residência um documento com foto já pode tirar o primeiro título mas todos os serviços também estão disponíveis pela internet pode tirar também pelo site do TRE São Paulo pelo site do TSE e presencialmente no cartório eleitoral você me diz uma coisa tem muita gente com título em situação com título cancelado ou inativo na região de Aracatuba olha infelizmente nós temos mais de 32 mil títulos cancelados são eleitores que deixaram de votar ou justificar nas últimas eleições tem alguns eleitores que podem consultar a sua situação eleitoral pelo site e saber qual é a sua realidade porque as vezes eles nem sabem que o seu título está cancelado quem estiver com título cancelado não poderá votar nas eleições de 2024 então é importante que faça a consulta retire as multas paguem as multas e também pode transferir o título fazer transferência do título revisar o local de votação para um local mais próximo uma sessão com mais acessibilidade todos esses serviços e informações tem no site do TSE e quais são os prejuízos para quem não está em dia com a justiça eleitoral? é importante o título é um documento muito importante além da democracia que foi o que você disse a gente exercer a nossa cidadania mas quem tiver o título cancelado poderá ter problemas com o CPF tendo o CPF cancelado muitos benefícios sociais poderão ser cancelados também então é importante o eleitor está em dia com a justiça eleitoral para não ter o CPF cancelado obrigado Fabiana viu Sandro além de tudo isso das pessoas que vão tirar o primeiro título e também regularizar o título a justiça eleitoral faz o convite para as pessoas que querem ser mesários voluntários cada eleição que passa mais pessoas se inscrevem para ser mesário voluntário porque também é uma forma de você exercer o seu papel de cidadão em alguns casos serve até como desempate em alguns concursos quando previsto no edital então é uma ferramenta de democracia importante e também muito importante para muitas pessoas então fica aí a dica para as pessoas que estão irregulares com a justiça eleitoral ou que tem um filho ou conhece alguém ou é a própria pessoa com 16 anos ou mais ou terá 16 anos no dia das eleições que será dia 6 de outubro de 2024 para regularizar ou para fazer a emissão do seu primeiro título de eleitor viu Sandro é até um tempo atrás até mesmo agora você noticiou aí o tanto de gente que está com o título cancelado inativo porque havia um desinteresse muito grande pela política a população estava desiludida mas tem que se interessar porque é o futuro dos seus filhos o nosso futuro tem que se interessar pela política se você não escolhe o seu candidato outra pessoa escolhe por você e os políticos criam mecanismos públicos aí para melhorar ou piorar o nosso dia a dia então esteja tudo regularizado para escolher os seus candidatos e também trabalhar como mesário voluntário obrigado Joca pelas suas informações a gente vai dando sequência aqui com o nosso programa vamos começar de novo cadê o samba aí o DJ Fernando é o DJ Fernando vai tocando o samba aqui para o pessoal que já estão entrando no ritmo do carnaval que bom tem mensagem aí para o povo de casa lógico que tem Kate boa tarde Sandro manda um abraço para o meu filho James ou James será que é James em homenagem aqui ao James Rodrigues não é então mas tem um tem um ele está pronto para ir para a escolinha o James ou James não sei está valendo aí viu que depois você explica para a gente como é que é a pronúncia mas ó boa aula para você James James está valendo o James Rodrigues continua jogando São Paulo continua mexicano não saiu ele saiu poxa Neia de Rio Preto boa tarde Sandro Pires manda um beijo aqui para mim na moda feminina Neia J do Eldorado valeu Neia aqui do bairro Eldorado aliás um abraço para todos do bairro querido Eldorado Silvana eu e minha querida rainha mãe Alcina muito obrigado adoro vocês boa tarde bom trabalho a minha felicidade mãe e filho que maravilha vamos lá próxima Danilo boa tarde manda um beijo para minha família assiste o seu programa todos os dias sou Danilo de Birigui do Lava Jato Santana tá bom lá em Birigui fica fica ruim para mandar o carro lá para lavar ou Renantão vamos mandar lá um abraço será que ele faz desconto para a gente vamos lá próxima Vitoriano de Birigui boa tarde assiste todos os dias o programa parabéns ótimo jornalismo ó tá imitando Carlos Alberto de Nóbrega aqui no no banco da praça valeu Vitoriano Marcos bom dia Marcos de Fernandópolis também tá com a gente tirou a foto da TV aí para comprovar que tá assistindo a gente que bom e você continue participando aqui com o nosso jornalista tem mais se tiver daqui a pouquinho daqui a pouquinho tem mais tá bom ou a qualquer momento aqui a gente entra com a mensagem meio dia 32 minutos ainda hoje Votuporanga confirma o primeiro caso de raiva em morcego daqui a pouquinho mais detalhes para vocês estamos de volta com o primeiro impacto interior muito obrigado pela sua audiência vem junto comigo que tem notícia meio dia 35 minutos presta atenção nesse caso um homem foi preso depois de entregar droga por engano para a polícia em Uxoa é isso mesmo a Larissa Cruz foi até lá para contar essa história para a gente Larissa como assim bom dia boa tarde já para você Sandro boa tarde olha a história é realmente inusitada viu boa tarde também para o pessoal de casa é realmente inusitada esse homem de 61 anos ele tinha todo um esquema para realizar a venda da droga só que ele não contava que o cliente que ele achou que era um cliente seria a polícia mas para explicar tudo certinho eu estou aqui em Uxoa como você disse estou aqui na polícia militar e eu vou conversar com o cabo Gustavo que esteve aí nessa ocorrência como que foi tudo isso e como que era esse esquema de venda boa tarde para você também boa tarde boa tarde a todos nós estávamos em patrulhamento pelo bairro São Miguel e é comum da polícia militar efetuar abordagem a pessoas em atitudes suspeitas usuários de entorpecente e naquele dia em conversa com algum deles recebemos a informação de que um indivíduo estaria vendendo entorpecente direto de sua casa denúncia esta que a gente já havia recebido através do programa vigilância solidária da polícia militar do estado de São Paulo decidimos então indagá-los a respeito do modo que ele faz essa comercialização de entorpecente os usuários responderam que é bem simples chegavam no seu portão batia no portão e em instantes ele aparecia e efetuava a entrega da droga a eles o número de batidas era a quantidade de entorpecente que ele teria que entregar diante da riqueza de detalhes que foram passadas nessa denúncia resolvemos fazer a averiguação na casa deste indivíduo que é um local bem escuro o portão é fechado e fizemos da mesma forma que os usuários faziam batemos três vezes no portão em instantes depois o usuário o vendedor da droga apareceu abriu uma fresta do portão e entregou à equipe a quantidade de droga que a gente havia pedido quando ele abriu um pouco mais para receber o pagamento da droga ele não deparou com o usuário de entorpecente ele deparou com a polícia militar ele tentou fugir tentou escapar desse flagrante isso quando ele abriu um pouquinho mais e deparou com a polícia militar a gente deu a voz de prisão para ele só que ele correu aos fundos da residência quando ele correu a equipe foi no encalço dele conseguiu contê-lo detê-lo e após reunir tudo de droga que estaria ali localizamos 70 pedras de craques prontas embaladas para venda uma pedra maior que seria fragmentada ainda para ser também vendida e a quantia de mais de 1.500 reais em dinheiro e ele permaneceu preso depois desse flagrante todo e também permaneceu preso na audiência de custódia não teve liberdade para ele não sim foi efetuado a prisão em flagrante dele naquele dia e depois ele passou pela audiência de custódia onde também permaneceu preso à disposição da justiça muito obrigada pela sua participação e parabéns pela ação da polícia mais um fora das ruas e olha só ele se confundiu a gente até tinha pensado que os policiais estavam apaisando mas não estavam fardados bonitinho trabalhando certinho só que ele abriu só um pedacinho do portão muito escuro não viu que era a polícia de certo estava com pressa meio desatento o traficante desatento quem batia lá se a pessoa estava pedindo água para ele ele já entregava a pedra de craque pelo que a gente viu porque ainda bem que o sujeito é meio desatento ou não sei se faz uso também da droga o pessoal fala que geralmente quem vende droga não usa porque senão ele acaba consumindo todo o estoque mas nesse caso a polícia fez o serviço dela eficiente parabéns todos os policiais que participaram desta ocorrência e aqueles que estão no dia a dia nas ruas combatendo a criminalidade menos um nas ruas cancela o abadá dele que esse não vai ter carnaval esse ano muito obrigado Larissa pelas informações a gente vai trazendo informação agora sobre a Secretaria de Saúde de Votuporanga que confirmou que um morcego encontrado morto no dia 18 de dezembro estava contaminado pelo vírus da raiva isso significa que o vírus está circulando na região por isso é importante imunizar cães e gatos no ano passado apenas 1.400 animais domésticos foram vacinados na cidade um número considerado muito baixo os morcegos contaminados pela raiva podem acabar passando o vírus para os animais domésticos e o risco é que a doença chegue às pessoas a transmissão acontece pela mordida arranhão ou até lambida de animais contaminados em Votuporanga a vacina é aplicada de graça na vigilância ambiental que fica na avenida doutor Augusto Aparecido Arroio Marque 4.221 no jardim Bortoli de Bortoli de segunda a sexta-feira das oito da manhã até as 4 horas da tarde podem ser vacinados cães e gatos acima de 3 meses de vida e que estejam em bom estado de saúde atenção Votuporanga alerta para vocês vamos levar cães e gatos para vacinação e caso encontre um animal morto um morcego comuniquem a Secretaria de Saúde vamos lá ok vamos lá para o Whatsapp Mariane de Andradina bom dia Sandro minha mãe é muito sua fama mando um beijo para ela o nome dela é Daniela Daniela um beijo para você obrigado pela companhia quem mais Sandro Pires boa tarde eu Gilmar e Sueli não perdemos um programa seu que bom felicidades para vocês Vitória boa tarde ficamos ligadinhos aqui todo dia em você somos de São José dos Campos tem parentes que moram aí valeu obrigado viu meio dia 42 minutos primeiro impacto de hoje termina aqui